Todo mundo achava que a primeira cidade de Minas era Mariana. Inclusive, no dia 16 de julho, se transfere o governo de Minas para Mariana, para comemorar o Dia de Minas. Mas nós conseguimos provar com toda a documentação, os documentos, inclusive, vindos de Portugal, que a primeira cidade mineira, a primeira igreja construída em Minas, a primeira freguesia, como chamava na época, foi a igreja de Nossa Senhora da Conceição e Matias Cardoso, construída pelos bandeirantes, liderados por Matias Cardoso, a qual leva o nome da cidade. Essa igreja foi construída em 1670, mais ou menos. Antes das Minas, já existia, inclusive, quando surgiu o ciclo do ouro em Mariana, em Ouro Preto, quem sustentava, porque lá só produzia ouro, mas a carne, o peixe, a rapadura, a farinha, tudo saía do vale do São Francisco, da região de Manga e Matias Cardoso, Januária e Sarrumão, para abastecer o ciclo do ouro. Eu era minoria no parlamento e queria mudar a Constituição do Estado, corrigindo a história. Aí fizemos um acordo. Para não se tirar de Mariana o título do Dia de Minas, nós criamos o Dia dos Gerais. Minas tem três datas magnas. Tiradentes, dia 21 de abril, 16 de julho, Dia de Minas, e 8 de dezembro, Dia dos Gerais, comemorado em Matias Cardoso. Pela Constituição, o governo de Minas Gerais é transferido para Matias Cardoso para a comemoração do Dia dos Gerais. Eu estou fazendo esse pronunciamento aqui, presidente, aproveitando essa oportunidade, também para fazer um desabafo, porque foi anos e anos de luta para que a gente conseguisse convencer a Assembleia Legislativa de Minas a corrigir esse erro histórico. Mas, só acredita, tem três anos, três anos, que o governo do Estado não transfere, simbolicamente, o governo para Matias Cardoso, e não entrega a medalha Matias Cardoso e a medalha Maria da Cruz. Maria da Cruz era a filha de Matias Cardoso, que foi a primeira mulher a se revoltar contra a coroa portuguesa pela alta cobrança de impostos. Ela foi um símbolo de resistência, na época, era ter uma mulher ter essa coragem de fazer essa resistência contra a coroa portuguesa, contra a alta cobrança dos impostos naquela época. Então, foi criada uma medalha para comemorar o Dia dos Gerais, em Matias Cardoso. Então, as mulheres homenageadas recebem a medalha Maria da Cruz, e os homens, a medalha Matias Cardoso. Então, eu quero registrar aqui, em nome do povo de Norte de Minas, em nome de todo o movimento catrumano, que por anos e anos lutou para corrigir a história de Minas Gerais, para corrigir os livros de história, para corrigir a Constituição mineira, que o governador agora teima em não cumprir. Então, o governador Zeme está, além de descumprir a Constituição do Estado, está fazendo um desserviço, e provando mais uma vez que existe dois Estados, existe Minas e existe os Gerais. E mais uma vez, se achando no direito de que os mineiros, que ele acha que representa, são mais importantes do que os geraizeiros. A atitude do governador demonstra que não se respeita a história de Minas Gerais. E isso não é um ato simplesmente solene ou festivo. Um país se constrói com o reforço da sua história, com o desenvolvimento do patriotismo. Quero também aqui ser solidário a esta sua luta, uma luta para que se cumpra a Constituição. Fica aqui todo o protesto do povo do Norte de Minas, que não admite essa atitude absurda do governador Romeu Zema, por três anos seguidos, descumprir a Constituição de Minas, alegando que não tem dinheiro para fazer uma medalha.